A produção selecionou todos esses nomes com 30 anos ou menos, tá? Então, por isso que, ó, antes que os Messi Zets, os CR7 Zets aqui entrem em desespero no chat, a gente tentou justamente trazer nomes que vão vir mais a médio e longo prazo brigando por bolas de ouro. E tá tirando dois que ganham toda hora também, né? Exatamente, exatamente. A gente tá querendo pensar num futuro, né? Daqui pra frente. Daqui pra frente. Eu não sei se alguém vai comprar junto comigo, tem que ser dois pra comprar, né? Já passou pra mim o tempo dele. Ele não vai jogar aquilo que jogou um dia. Salah. Salah pra mim tá na última... Era o meu primeiro nome. Meu primeiro nome. É, então já pode botar aí, produção. Salah na última prateleira. O egípcio Salah não vai brigar aí por bola de ouro. Precisamos fazer um registro aqui sobre o Salah. A temporada dele foi ruim. Isso ajuda nessa nossa visão, nesse nosso olhar. A temporada do Liverpool toda foi muito ruim, né? A temporada do Salah foi ruim. A temporada do Firmino foi ruim. Coletivamente as coisas foram muito abaixo do que se projetava. E a melhor temporada dele, né, Jorge? O zagueiro canalha. O zagueiro mau caráter. Tirou ele da final cedo, né? Na final da tia. Acabou. Deu um golpe de pão nele. Acabou com ele com cinco minutos de jogo. Hoje, companheiro do Mbappé no Paris Saint-Germain. Isso. Vamos pensar em outra aí. Vamos lá, ó. A gente tem, ó. Bruno Fernandes. A gente tem o Griezmann. Que pode ser que esteja saindo do Barcelona. Vai lá, certeza. Vai. Não, assim. Tem o Griezmann também, que é um grande nome, assim. Que eu acho que não vai... Mas eu acho que pelo estilo de jogo, que é na votação do The Best, não é o estilo de jogo que vai ser exaltado, que é o do Pogba. Porque, assim, o cara é craque, mas ele não aparece tanto, sabe? Ele não é aquela coisa que encanta, que decide jogos numa jogada espetacular, não sei como um chute de longe. E ele já tá com 28 anos. Eu não compro essa aí, não, Jojão. Eu tô fora disso aí. Tu quiser comprar, tu compra. Eu não consigo encontrar ele num top 3 do The Best. Nunca, na história. Não é top 3, dá até a segunda prateleira com mais 5. Eu sei, mas ele não vai chegar lá. A gente sabe, ele não vai estar ali pra baixo sempre. Eu vou te falar que eu até abriria com o Pogba ao invés de abrir com o Salah. É mesmo? Apesar de ter pensado primeiro no Salah e, pô, não foi brilhante a temporada. Já pode pôr aí, já. Fez lá os seus gols e tal. Fez lá a parte dele. Mas o Pogba, ele não tem feito a parte dele com alguma regularidade há muito tempo. Eu também tenho a mesma sensação dos certezas. Pode ser que ele vá pro Paris Saint-Germain. Pode ser que num time cheio de estrelas ele arrebente. Mas acho que o Pogba, nos últimos tempos, ele ficou muito mais marcado por algumas questões fora do campo. Enfim, me dá uma sensação de que o Pogba, se não bateu no teto da carreira, já chegou perto dele, né? Eu tô com certezas. Eu compro. Já compraram, já. Então é isso. Já tá ali pro Pogba. Então a gente precisa de mais três nomes pra essa última coestilheira. Você deve ter jogado uma Copa do Mundo espetacular. Você deve ter sido campeão. Chegou no Barcelona. Três temporadas no Barcelona, já? Vai pra terceira, né? É. Foi pós-Cópia, é isso? Vai pra terceira, Jorge, é isso? Te confirmo já. Eu acho que é a terceira. Não conseguiu jogar absolutamente nada. Nada. No Barcelona. Eu vou de Griezmann. É, o Griezmann nunca... E tá com 30 anos já, né? Já tá com 30. E ele nunca foi... Ele nunca foi o cara unanimidade do Barcelona, né? Nunca foi. Nunca foi. A seleção, ele funciona bem, né? Panko em vários momentos. Eu compro o Griezmann. Eu compro. É. Tá comprado geral, então. Faltando dois nomes, hein? Pogba. Eu peço os nomes aí, vai. Salé Pogba e Griezmann, já na última prateleira aí, ó. A gente tem ainda disponíveis Neymar, Lukaku, De Bruyne, Mbappé Haaland, Harry Kane, Bruno Fernandes, João Félix, Kai Havertz, Phil Foden e Jadon Sancho. Rapaz. É, é difícil. Nós precisamos botar mais dois nessa prateleira, né? Mais dois ainda. Depois mais cinco no outro ainda. É. Nossa Senhora. É cinco, cinco, três, um. A gente vai deixar só. Mas é o seguinte, eu vou arrumar já, não sei se os caras vão comprar. Pode colocar o Neymar pra mim aí. Não, não, não. Para com isso, Ricardo. Não, 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 não. Enlouqueceu, enlouqueceu. Não vamos comprar. Esquece. Tentei colocar uma polêmica aí. Não, esquece. Esquece, esquece. Não, não vamos. Vai na próxima, ele vai. Na próxima, ele vai. O Pedro Henrique Santos mandou um superchat aqui dizendo, cadê o Ribamar nessa brincadeira? Cara. Perdeu de novo. O Ribamar perdeu mais uma ontem na Serie A, né? E depois o Ribamar na primeira prateleira. Ele mandou dois superchatos aqui. O maior fã do Ribamar da história. Eu imagino. É, não sei se vocês vão comprar. João Félix tá aí, né, Otávio? Tá, tá aqui. Então. Pô, eu ia falar ele também. Então. É, eu acho que a gente pode pôr o João Félix. Eu acho que o João Félix... Eu acho que o João Félix... Uma cor e uma aura, né? É, é. De Golden Boy, há uma decepção nessas últimas temporadas, né? Nas últimas duas, sobretudo. Nessa última, principalmente. Não, resta dúvida. Inclusive, se fala até numa possibilidade aí do Atlético fazer algum negócio, enfim, nessa janela. Não é mais. A sensação que passa é que até pro próprio Atlético, o João Félix não é mais o intocável. Como era há um ano, sei lá, né? Antes dessa última temporada começar. Eu vou de João Félix. Mas, vendo muito potencial, o cara muito jovem, é um cara que, de repente, se sair do Atlético de Madrid e encaixar em algum projeto, pode voltar a ser... a gerar aquela expectativa que gerou. Mas a gente é muito impactado pelo agora. A gente olha pro futuro vendo o que os caras estão fazendo do presente e tentando projetar. Eu vejo o João Félix abaixo dessa galera toda que tá aí. Tem um termo que pode se aplicar pro João Félix hoje, que é o termo flopou, né? Por enquanto, por enquanto, o João Félix tá um flop. Ele está em estado de flopação, flopagem, sei lá, né? Isso, de flopagem, certeza? Por favor, aqui, help me, help you. O que é esse negócio de flopando que ele tá falando aí? É tipo quando você bota muita expectativa e a parada não há tênis expectativas, entendeu? Certeza? Você já flopou alguma vez? Jamais. Porque eu nunca coloco expectativa em mim. E aí eu só vou lá que eu surpreendo. O segredo é esse, né? O que sobrou aí, então? Harry Kane, não! O fato dele ter sido vendido por 126 milhões de euros. Pô, você coloca uma expectativa nele que é assustadora, né? É por isso que eu usei o termo flop, porque quando ele sai do Benfica, era um hype muito grande. O quarto jogador mais caro da história do futebol, pô. Vocês dois têm certeza que não dá pra colocar o Neymar agora aí? Absoluta, sim? Absoluta. A minha dúvida nesse momento, pra fechar essa prateleira, é Havertz ou Lukaku? Não, Lukaku não. Lukaku fez uma temporada espetacular. Sem dúvida. Mas vai fazer outra? O Lukaku tinha grande chance de ser o melhor do mundo nessa temporada. Eu diria mais, se não fosse o fato da Inter de Milão ter ido muito mal na Champions, o Lukaku teria ainda mais chance de ser o melhor do mundo nessa temporada. Qual o outro que você colocou, Jorge? Havertz. Então, acho que vamos desse do coelho aí. Eu acho que o Havertz, não é? Inclusive, eu sugiro a gente fechar essa prateleira com o Havertz e abrir a próxima com o Lukaku, porque eu não sei se a gente vai conseguir botar o Lukaku muito mais acima disso, não. Calma. Mas a euro do Havertz foi decepcionante, né? É, tá bom. Então vai. Então vai de Kai Havertz, então. Kai Havertz, portanto, entrando nessa última prateleira, que fica com Salah, Pogba, Griezmann, João Félix e Kai Havertz, portanto, os cinco dessa última prateleira. Atenção, eles vão brigar, brigar agora, vão se debater, vão dar muito de faca, vão bater a cabeça na parede. Mas os dois vão ter que colocar o Neymar nessa prateleira. Nessa aqui, Ricardinho. Nessa agora. Nessa agora. Nessa agora. Tem um superfície aqui ainda, ó. O Jonathan Henrique diz, por que o Pedri do Barcelona não entrou na brincadeira? Joga a bola demais. Eu acho que é um nome, até pelo que ele vem apresentando também, com seleção, nessa renovação aí do Luiz Henrique, na seleção espanhola. E outro nome do Barcelona também seria o Ansufat, né? Também é um nome que poderia entrar aqui. É verdade. E esqueceram também aquele cidadão que tem nome de pássaro e dente, né? Quem? Atacante do Barcelona. White. Não sei o que, White. Nome de pássaro e dente. O Bright White, né? Isso. Ah, que vilha. Eu ia ficar pensando em pássaro e dente e não ia achar ninguém, cara. O Ricardinho, ele tem umas sacadas aqui. Eu falava pra vocês. Ele vai ter que estar aí. Por isso que eu vou até concordar com o Jorge. E eles vão ter que concordar comigo e com o Neymar. Eles querendo ou não. Podemos abrir com o ótimo Lukaku aí também. É a Lukaku então nessa segunda prateleira aí, pessoal? Não tem como, né? Vai ter que colocar cinco aí, não é isso? Essa foi a temporada da vida dele, né? Nada parecido e acho que ele não vai... Eu acho que ele tem que fazer a temporada ainda melhor. Mas ele é muito... Não, é. Pode ser ou não. Mas essa foi a maior da história da vida dele. Então, sei lá. Vocês vão ver aí. Pensem bem aí. Olha os nomes que tem aí. Vocês vão ter que colocar o Neymar aí. Não adianta, Jorge, você ficar com essa carinha de mamãe não gostei. Não adianta, não adianta. Você não vai se colocar entre os três primeiros. Não vai. Não vai, não vai. Não é nem entre os três primeiros, mas... Os quatro. O mínimo na segunda prateleira, né? Não vai, não vai, não vai, não vai. Eu vou derrubar todos os seus argumentos. Todos, todos, todos. Um por um. Tá bom. Tá aí o Lukaku. Eu acho que ele poderia até brigar por uma segunda prateleira ali. Ou quem sabe ir pro finzinho dessa segunda. Mas ele abre essa segunda prateleira. É, mas se o Lukaku fosse... Se o Lukaku tivesse sido artilheiro da Euro, o Bélgica chegado na final, assim, é muito... Tá pela Euro, né? O Havertz, eu acho que é muito mais ali, aqui da prateleira. Também o fato da Alemanha não ter ido tão longe. Porque ele, individualmente, até não é uma Eurocopa péssima, não. Longe disso. Longe disso. Mas esse desempenho coletivo recente com as seleções, ele tá presente aqui na análise. Ele pesa. É por esse lado, o Bruno Fernandes não tá fazendo hora extra aqui também, não? Eu acho que ele já tá aí há um tempinho, porque o nome dele não chama muita atenção, né? É um nome muito aportuguesado. A gente fala, Bruno Fernandes, sei nem quem é direito. Vamos, deixa aí, deixa aí. O Bruno Fernandes contendo um Sancho nessa temporada aí, o Manchester United tende a ambos crescerem, né? E são dois nomes que estão aqui na nossa lista. Eu acho que o Bruno Fernandes entra nessa prateleira também, tá? Vai fazer 27 anos, né? Junto com o Sancho. Vamos colocar. É, já foi, já foi. Boa. Então, até basado nisso, tem aqui um último superchat do Yuri Teixeira, que acabou de mandar, dizendo, vocês estão completamente malucos. Bruno Fernandes não tem a mínima chance de ser melhor do mundo. Jogador comum. Eu também acho que não tem. Eu também acho que não tem. Acho que ele passou um pouco do ponto em chamar de jogador comum. É, exatamente. Discordo. Agora ele vai ter que colocar o Sancho, então, pelo raciocínio que foi feito, é isso? Sim, eu compro os dois pra essa terceira prateleira aí. Bruno Fernandes e Sancho. É. Tá chegando a hora de colocar ele, hein? Tá chegando a hora. O Folden não viria até antes do Sancho aí, não, nessa prateleira? O Phil Folden? Tá no bolo. Eu acho que os dois ali, é porque a gente tá falando... Eu acho que eu tô colocando primeiro os The Bestes de agora pela frente, assim, dos próximos três, quatro anos, sei lá. É isso, é isso. Então, acho que isso aí vai contar um pouco mais, porque vem antes. Pedro, pra fechar a minha prateleira é Folden e Neymar. Pronto. Pra mim, fechar a prateleira aí. Folden e Neymar. Eu tô falando da temporada, daquilo que não rendeu, só se machuca, expectativa de ter sido o melhor do mundo. E você tá olhando pros que sobraram na prateleira, né? Exato. Então, por exemplo... Saiu do Brasil, com a expectativa de ser o melhor do mundo. Você coloca, então, o Neymar abaixo do Harry Kane, que até hoje não tem título na carreira. Hoje eu coloco. Hoje eu coloco. que eu acho que o Harry Kane pode ter um título elevado. Eu não compro essa aí também, não. Eu não compro. Eu não compraria o Lukaku abaixo do Harry Kane. Mas... O Harry Kane, além de fazer muito gol... O Harry Kane, ele deve ir pro Manchester City, né? Então, se for, meu irmão... A última notícia que se tem do Harry Kane é que ele vai fazer uma greve do Tottenham e não vai aparecer na pré-temporada. Ele já tem aí tudo acertado com o Manchester City, o que deve elevar o nível do futebol dele ou agora ou nunca, né? Saindo do Tottenham... Ele tem 28 anos, é a mesma idade do Lukaku. É mais novo que o Neymar, né? O Neymar já tem 29. Isso. Agora é o seguinte, o Harry Kane, jogando com o Pepe Guardiola... Vai, já pode colocar. Quem que tá faltando aí? É porque... Eu não vou comprar o Neymar. Eu não vou comprar o Neymar. Mas, assim, eu lembro de uma participação da Isa aqui de placa que ela fala que na França, quando as pessoas falam em Neymar e The Best, Bola de Ouro, as pessoas na Europa ficam pô, ele tá pensando nisso ainda? Que que é isso? Pô, sério? Na França e na Europa, de uma maneira geral, né? Pelo preconceito que se tem com ele lá. É, eles falam sério que ele tá com essa coisa na cabeça ainda? Mas não tá faltando um ainda antes do Neymar aí? Quem que é? Harry Kane. Pra mim é o Kane. Harry Kane. E aí, em cima... Enfim, pra mim o resto já tá... Então, a gente completaria essa prateleira com Foden e Kane. Isso. Falta o Foden. Exatamente. Foden e Kane. Aí eu vou falar pra vocês, viu? E aí vão pra segunda prateleira. Amo muito vocês dois, mas agora vocês pisaram, não. Vocês pachecaram. Com certeza a gente sabe que pacheca toda hora. Tem muita gente no chat aqui. Ah, porra! O Lewandowski joga vôlei. O Lewandowski joga futebol. O Otávio já explicou, gente. Não, é abaixo dos 30 anos. O Lewandowski já vai pra 33, né? Tem 32, salvo engano. Vocês vão colocar o Rodrigo Belo mesmo. Depois vocês se responsabilizam pela escolha de vocês, hein? A escolha de vocês. Quem é o Rodrigo Belo? O Kevin De Bruyne? Não, o Kane, o Kane, o Kane. Ah, o Harry Kane. Que lindo. É, cara. Parece, parece. É, ambos vão jogar juntos aí, né? O Foden e o Kane, muito provavelmente no Manchester City. Agora vocês não vão querer me convencer que não é o Neymar, né? Porque aí eu vou embora. Quanto são nessa prateleira? São três e um na de cima, né? É. Não, o Neymar tá nessa prateleira. Aí pra mim azedou pro Neymar. E Haaland, Neymar, Mbappé e Haaland e De Bruyne. Neymar, Mbappé e Haaland. Então nós vamos ficar, eu acho que a gente vai ficar aqui com Neymar e De Bruyne abrindo a prateleira e quebrando o pau pra ver quem é que vai pra cima. É, eu acho que é isso. Que era a nossa discussão inicial, né? É, abrigo o programa falando disso. A gente voltar pro ponto de partida. Eu só espero, Otávio, vê se a produção consegue aí. Porque eu espero a partir de agora que nós não tenhamos o Alexandre Pretzel participando de longe do programa. Porque não tem como o primeiro já não tá eleito. Porque se ele não for eleito nós vamos ter que chamar Dona Maria, Xandão. Não, não é assim. Não é assim. Se fosse assim a gente não precisava vir de baixo pra cima na prateleira. Eu já escolhi o primeiro e não tinha debate, ué. Calma. Eu só vi agora. Dona Maria, Dona Maria. Calma. Eu tô calmicinho. É, o Ricardo tá fazendo uma auditoria aqui, né? Eu acho que não tem como. Eu acho que é De Bruyne, Neymar e Haaland. É, Neymar e De Bruyne. Não tem como. E o Mbappé lá em cima? Não tem como. Não tem como. O cara é campeão da Copa. O cara pode ganhar outra de rolê. Então calma aí, ó. Vamos lá. Neymar e De Bruyne é unanimidade. E aí a gente vai voltar pra nossa discussão inicial de Haaland e Mbappé. Eu só vou ouvir agora. Quem merece estar ali no topo dessa prateleira, tá? Antes, deixa eu só pedir pra galera fortalecer no like aqui, ó. Meu diretor acabou de colocar pra mim uma meta de 8 mil likes. A gente não chegou nem a 3 ainda e temos mais de 10 mil pessoas assistindo. Ah, tem 7 mil pessoas pra gente clicar no like ali, ó. Todo mundo clicar no gostei aqui embaixo vai ajudar a gente a alcançar a meta rapidinho. É de graça. Só clicar aqui no gostei, beleza? Pra gente bater essa meta aí. Tamo junto. Otávio, muito simples. Muito simples. Pra quem tá desde o início do programa. Qual é? O que que tá na tela aí, ó? Quem serão os próximos a serem figurinhas carimbadas no The Best? Ou seja, vão aparecer todo ano lá no The Best. Corriqueiramente lá. Não é agora. Não é só na edição de 2021. Como eu disse no início do programa, tá, Ricardinho? Eu acredito que no futuro o Haaland terá mais condições porque o início já é espantoso. Ele sai de uma nota de partida mais baixa que a do Mbappé. O que que eu quero dizer com isso? Ele joga num clube que gasta menos, que tem um elenco com menos estrelas. Ele joga numa seleção que não aparece pra nada e consegue números individuais espetaculares. Esse cara foi artilheiro da Champions jogando no Borussia. E o Borussia não foi longe da Champions. Vejo o Mbappé com enorme potencial. Vejo dos dois potencial pra dominar as discussões sobre futebol por muito tempo. Mas vejo ainda mais no Haaland essa coisa assombrosa de quebrar recordes. E aí, como a gente tá tratando de um prêmio individual, vejo no Haaland essa capacidade de gerar mais assombro, mais impacto em cima dele mesmo do que o Mbappé. Haaland na primeira prateleira pra mim. Aí vocês veem o que vocês vão fazer aí. Ó, eu tô com o Jorge nessa, cara. Pra mim é Haaland top 1 e Mbappé top 2. O senhor não vota, o senhor não pode ficar influenciando os outros. Não, eu tô só jogando, eu tô só jogando o meu ponto de vista, né? Você tá influenciando o certeiro. Estou jogando o meu ponto de vista. incrível que eu já ouvi o voto dele. Espero que ele não... Eu... Eu... vou... em Mbappé em primeiro e Haaland em segundo porque... Gente, tem o... É porque o fator daqui a 10 anos talvez o Haaland tenha, como a gente falou aqui, adaptação, o Mbappé pode perder velocidade e tudo mais. Só que, para o The Best, a FIFA conta muito o desempenho em seleção, pô. E assim, Noruega não tem como, não tem como, é nulo no futebol. Mas ela conta bastante o desempenho de seleção, geralmente a cada quatro anos, né? Quando a gente tem Copa do Mundo. Ou quando a gente tem a Euro. É, pô. Exatamente. Então a cada três anos talvez, a cada três anos ali, dois, porque tem dois sim, aí depois tem Euro e Copa do Mundo. Então assim, eu acho que isso vai ser levado em conta. Amo que vem tem Copa, o Mbappé já é campeão da Copa porque ele já coloca ele num patamar de jogador que a gente eleva automaticamente. E assim, cara, o Haaland nunca vai arrumar nada com a Noruega, mas nada. Não tem como são, assim. Acho que numa... Alô? Uma coisa espetacular seria oitava. Tava saudade de você, cara. Faz tempo que eu não te vejo, mas você foi extremamente bem representado neste momento aqui no Diplaca. Isso. A incoerência imperou. Lembra da Dona Maria? Uma incoerência foi detectada. Ela poderia participar. faz tempo que eu não falo com você, Xandão, não te vejo, mas você acaba de ser muito bem representado aqui no Diplaca. A Pedro P. Marca o nome aí. Seu parceiro, Pedro Certezas. Isso. Valeu, Xandão. Obrigado. Deixa eu voltar pro ar aqui. Deixa eu desmutar aqui que eu preciso desmutar. Pô, Ricardinho, tá desmutado aí? É, tô te esperando pra desempatar a situação aqui porque por enquanto tá empatado. se a gente levar em consideração a pergunta que foi feita e se a gente imagina que ambos vão ganhar bola de ouro, tanto faz quem vai ficar no topo da prateleira e quem vai ficar em segundo, né? Mas como vocês têm esse melindre todo aí, ô Ricardinho, eu espero aí o seu voto, viu, Ricardinho? Porque o Pedro Certezas botou o Mbappé lá em cima. O Jorge botou o Haaland lá em cima. Ah, o Jorge já tinha feito isso no começo. o Pedro, eu tava falando com o Xandão, espero que não tenha vazado aí a nossa conversa. Não, não vazou nada não, fique tranquilo. Obrigado. Tava mutado, tava mutado. Muito obrigado. Então é o seguinte, eu não sou... Ih, Xandão, que coisa... É... É... Tartaruga Ninja, lá em cima. Lá em cima, Tartaruga Ninja. é, pode botar aí, produção, pode botar aí porque não tem mais como fugir, cara, não tem mais como fugir depois de toda essa discussão aqui de metade do nosso programa entre Mbappé e Haaland. No fim das contas, o Mbappé... Como a incoerência foi detectada. Fica no topo aí da nossa prateleira. As prateleiras estão... Prontas e arrumadinhas. Ia ser bom demais. Prontas e arrumadinhas com o Mbappé ali no topo. Agora é engraçado, até a gente fala, a gente vai ver, eu acho que a gente vai ver muitas semelhanças, não entre os dois de agora, os dois meninos, mas nos debates, nos argumentos, nas projeções. Pela maneira de jogarem, né? E quando a gente fala de seleções também, porque quem diria, quem apostaria que o Cristiano Ronaldo conseguiria ser campeão de uma euro com a seleção portuguesa, eu acho que é muito, muito, muito mais difícil para o Haaland falando em termos de seleção norueguesa. Olha a quantidade de talentos que tem hoje a seleção portuguesa e olha o que, ao longo da história, foi o futebol da Noruega, o estilo de jogo da seleção, né? Não é uma seleção que se caracteriza pelo futebol de talento, pelo futebol ofensivo, até nisso, as notas de partida do Haaland, elas são todas muito baixas, até nisso, né? Até em termos de seleção. Ele vai ter que fazer história em clube mesmo, Jorge, não tem muito jeito não. É o jeito, é o jeito. Mas sei lá, você imagina se o Haaland, eu acho difícil conquistar uma euro, você vê que a Dinamarca outro dia estava aí, chegou longe na euro, mas vamos lá, se o Haaland consegue levar a Noruega de volta a uma Copa do Mundo, que se não me engano não vai desde 98, pô, já seria espetacular, né? Mas dá pra comparar com o Lewandowski, por exemplo, que o Lewandowski conseguiu fazer algo na Polônia e foi o melhor do mundo com a camisa do Bayern? É, e jogou a Copa do Mundo, né? Sim, jogou, jogou. É, assim, porque o que a gente fala que seria um algo espetacular seria ir pra uma oitava de Copa do Mundo, sabe? Isso pro Haaland, já tá bom, viu? Não, então, classificar tá maneiro, mas ir pra uma oitava, caraca, o maluco conseguiu. Mas mais que isso, não tem como, assim, é difícil demais, cara, tem que alinhar os astros. Então, assim, por isso, eu acho que não vai dar, não, cara. O Mbappé tem a França com ele, né? Já é campeão do mundo, né? E a grande França, né? É um motor propulsor muito grande mesmo pro Mbappé.